O que é um VIMP? É uma versão portátil do Windows que roda direto do pendrive para fazer a manutenção, recuperação de dados, backup e restauração de um computador. Nessa versão você também tem a opção de fazer a instalação de um novo Windows no computador. E só define a full commitment, that's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. Baby, I just wanna tell you how I'm feeling. Cause I gotta make you understand. Never gonna give you up, never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna turn a lie and hurt you. We've known each other for so long. Your heart's been naked, but you're too shy to stay in inside. E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal Infotec Lead. Fica até o final do vídeo. groundbreaking. 끝�Ex é a final do vídeo, прив cualidade. Fica até o final do vídeo. de julho de 2024, KB 5040427 do sistema operacional Windows 10 da Build 19.045.4651. KB 5040427 do sistema operacional Windows 10 da Build 19.045.